Irmãos é aqui como graça e oração Amados irmãos e irmãs, neste ano em sintonia com a Igreja do Brasil, estamos vivendo o terceiro ano vocacional, com o tema Vocação, Graça e Missão E o lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho Isso nos inspira que enquanto a graça da vocação faz o coração arder, a missão faz os pés estarem a caminho, em movimento. Isso como os discípulos de Emmaus, entra o coração ardente ao escutar a palavra do ressuscitado e os pés que se colocam a caminho para o anúncio e o encontro com Cristo. Temos a parada, o sentar-se à mesa, o pão partilhado, a comunhão, um gesto fundamental que faz os olhos se abrirem. Mas, para entender essa missão, devemos mergulhar no sentido que a vocação é um dom gratuito de Deus, dado de forma particular para cada um de nós. E essa vocação também é missão. A palavra missão vem do latim e significa enviar. É Jesus quem nos envia, como Ele mesmo falou, Ide e faça, meus discípulos, todos os povos, ensinando a respeitar tudo o que vos ensinei. Não existe chamado sem missão, como também não existe missão se não ver quem possa realizar. Queridos irmãos e irmãs, O ano vocacional tem como objetivo de promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do Reino de Deus. E neste Domingo do Bom Pastor é dia de rezarmos por todas essas vocações, para que cada um de nós possamos nos abrir ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Prezados irmãos e irmãs, neste momento refletiremos a importância da vocação, pois a vocação é um chamado que o Senhor faz a cada um de seus filhos e filhas. Sob a luz do ano vocacional, que nos faz meditar a vocação como um dom divino, onde Jesus nos chama ao seu seguimento, e esse chamado é uma ação amorosa de Deus para conosco. Apenas pelo amor gratuito de Deus, que tem o desejo de libertar, perdoar, salvar e plantar em toda parte as sementes do mundo novo, o Reino de Deus, assim o Evangelho nos diz que Jesus chamou os que Ele mesmo quis, indicando assim o ardente desejo de Jesus em comunicar com o amor de Deus e a fonte do chamado. Dessa maneira, chamado e resposta é dom e tarefa que formam uma unidade na ação de Deus. Eles não se separam. É na escuta do chamado que se pode dar o milagre da resposta, da acolhida na fé, porque Jesus comunica a si mesmo no Espírito. A voz de Jesus é a realidade viva e ativa que chega aos nossos corações. É desse modo que o Espírito doado por Deus suscita a resposta da fé, renova o coração, capacita e chama para o amor concreto. Antes de tudo, é necessária a resposta, senão o milagre não acontece e a vocação não germina. Por fim, aprofundar essa temática é ser capaz de se sensibilizar pelo outro e estar disposto a somar forças significa mudança de postura individual e comunitária. O intuito é levar as pessoas e os ambientes para uma cultura vocacional que desperte vocações. Todas as vocações como graça e missão a serviço do Reino de Deus. O chamado de Deus é gratuito e fonte de liberdade para o amor. Gratuidade que busca apenas abertura e escuta, uma vez que essas já ensaiam a resposta e o discipulado. Eis-me aqui, ó Jesus. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Ele as guia com segurança pelos caminhos da vida e está sempre atento a seus problemas e dificuldades. Ele é um pastor que se preocupa verdadeiramente com as suas ovelhas, que as ama e protege com todo o seu ser. Ele não as trata como objetos, mas como seres vivos com dignidade e respeito. Ele se preocupa com o bem-estar de cada uma delas, especialmente as mais frágeis e necessitadas. Bom pastor é aquele que une e não divide. Ele procura sempre a unidade entre as suas ovelhas, mesmo quando falta apenas uma. O bom pastor é capaz de deixar as 99 ovelhas e sair para procurar a perdida. Esse é um convite à unidade e, sobretudo, um convite à inteireza. Meus irmãos, diante de tantas imagens e projeções fragmentárias de Jesus, existem muitas propostas que distam da visão autenticamente cristã. Muitas pessoas têm em seu imaginário religioso a projeção de Jesus sangrando na cruz, como se toda a experiência da encarnação, do verbo se resumisse a sofrimento e sangue. Outros ainda projetam sobre Jesus uma imagem triunfalista de um retorno a uma cristandade que há muito tempo deixou de existir e propõe uma espiritualidade desencarnada e distante da nossa humanidade. O caminho é acolhermos Jesus como nosso bom pastor e deixarmos-nos guiar por ele, mas com a plena consciência de que, em última análise, não somos nós que o acolhemos, mas é ele, por graça, que nos acolhe. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos seguir o exemplo do bom pastor e cultivar em nossas vidas a compaixão, o amor, a solidariedade e a unidade, que cuidemos das nossas imagens e projeções acerca de Jesus, acolhendo-nos sempre como nosso bom pastor e que, na certeza de que Deus cuida de nós, que possamos estar sempre prontos a estender a mão e a cuidarmos uns dos outros, como o bom pastor faz com as suas ovelhas. Que saibamos ouvir a voz de Jesus, que nos chama pelo nome e nos conduz a uma resposta fiel e fecunda a nossa vocação. Vocação é esta que nos chama a ser aquilo que, de fato, somos. Filhos de Deus. Meus irmãos, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos as ovelhas que ele conduz com sua mão. Nós escutamos a voz do pastor e seguimos com ele a caminhar. E nós escutamos a voz do pastor ressoar na nossa vida. Escutamos os sinais que o pastor nos chama no nosso cotidiano. Pensando na nossa vocação, escutamos esse chamado ao longo dos nossos anos, ao longo da nossa juventude, ao longo do nosso desenvolvimento. E se estamos verdadeiramente seguindo o pastor que é Jesus Cristo, devemos dar uma resposta a esse chamado. Devemos acolher a proposta que ele nos faz. O bom pastor quer nos levar para novos prados, para novos campos. Ele quer nos abrir novas possibilidades. E a partir daí, basta agora o nosso sim. Basta a nossa resposta a esse chamado. Que nós sejamos ousados, que nós sejamos corajosos em atender a essa proposta que o Senhor nos faz. A atender esse projeto que ele nos abre, as novas possibilidades. E encontrarmos o nosso lugar no rebanho. encontrarmos a nossa forma de servir a nossa comunidade. Que Cristo, o bom pastor, ele nos ilumine, ele nos inspire a encontrarmos o nosso caminho. Ele nos inspire a encontrarmos a nossa forma de servir a igreja, de servir ao seu rebanho. A luz do ano vocacional e impelidos pelo Domingo do Bom Pastor, a você, meu caro jovem, a nossa diocese tem um convite muito especial. Se você sente o desejo de dedicar a sua vocação ao Ministério Ordenado, procure o seu padre, converse com ele, seja atuante na sua paróquia e venha vivenciar e discernir a sua vocação na nossa diocese de São João del Rei. Dos dias 19, 20 e 21 de maio, acontecerá o primeiro encontro vocacional deste ano de 2023. Organize-se, converse com o seu paroco e venha discernir mais de perto a sua vocação rumo ao Ministério Ordenado. Onde os pés se moverão E paus é aqui Como graça e oração